Está estudando matemática para o concurso da PM Pará e não sabe por onde começar? Vem comigo que essa estreia é pra você. Nesse vídeo de hoje, pessoal, vamos aprender a estudar matemática para o concurso da PM Pará. A banca já foi definida, é a banquinha Iades, e vamos com tudo pra cima dessa banca. Eu tenho certeza que com o método MPP, a história dessa vez com a matemática, na prova da PM Pará, vai ser diferente. Legal? Então, uma boa noite a todos e vamos com tudo pra cima deles. Então, olha aí na telinha, pessoal. Sem quiri-queri-corococó, já vamos começar a nossa aulinha. Vamos lá. Aumenta o som e olha aí na tela, pessoal. Matemática para a PM Pará. Repete aí na sua casa. Pra cima deles. E não deixe o inimigo agir. Está aqui, ó. Juntos conseguiremos. Juntos somos mais fortes. Resumindo a parada, somos todos MPP. Então, pessoal, começando aí a nossa aulinha da PM Pará, com foco na banca Iades. Olha aí a primeira questão. A área de um triângulo retângulo, cuja hipotenusa mede 2 raízes de 5 e um dos catetos mede 4, é igual. Então, vamos lá, pessoal. Pra achar a área, indo direto ao ponto, sem rodeios, sem ficar trocando ideia com a questão. Pra achar a área do triângulo retângulo, eu preciso dos catetos. Vou até desenhar aqui pra você, ó. Está aqui o triângulo retângulo. Esse é o triângulo retângulo. O lado oposto ao ângulo de 90 é chamado de hipotenusa. O lado oposto ao ângulo de 90 é chamado de hipotenusa. E os outros dois lados são chamados de cateto. E pra achar a área, eu preciso dos catetos. Porque a área do triângulo retângulo é cateto vezes cateto, dividido por quanto? Por dois. Só que no probleminha, ele está me dando a hipotenusa e um cateto. Como é que eu vou achar o outro cateto? Através do teorema de Pitágoras. É o famoso Tio Pitch, ó. Hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Legal? Então, já mastiguei tudo aqui pra vocês, ó. Já deixei aí a galera de cara pro gol. É só aplicar o teorema de Pitágoras. Então, vamos lá, ó. Está aqui o meu triângulo retângulo. Está aqui o meu triângulo retângulo. Ele fala que a hipotenusa é 2 raiz de 5 e um dos catetos mede 4. Então, o outro cateto eu vou chamar de X. Como é que eu vou encontrar esse outro cateto, Tio Marcos? Aplicando o teorema de Pitágoras. Está aqui, ó. Hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Vou aplicar o teorema de Pitágoras. Então, vamos lá. Hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, 2 raiz de 5 ao quadrado. Vai ter que elevar os dois, né? Vai ficar 2 ao quadrado vezes raiz de 5 ao quadrado. Propriedade de potência. Isso é igual a X ao quadrado mais 4 ao quadrado que é 16. 2 ao quadrado, ó. Eleva os dois, ó. Eleva os dois, ó. Então, ficaria 2 ao quadrado, 4. Raiz de 5 ao quadrado, ó. Facão, ó. Pou. Pou. Então, vai ficar 4 vezes 5. Isso é igual a X ao quadrado mais 16. Legal. Cabeça de gelo. Como é que vai ficar ali a continha? 20 é igual a X ao quadrado mais 16. 20 menos 16 é igual a X ao quadrado. X ao quadrado é igual a 4. X é igual a raiz de 4. Raiz de 4 é 2. Legal? Deixa eu sair daqui, senão eu vou... Vai cortar ali a questão. Só que X é um dos catetos, ó. Não é a resposta. Mas se eu tenho os dois catetos, eu tenho a área. Tá aqui, ó. Qual é a fórmula da área? Cateto vezes cateto sobre 2. Então, vai ficar 4 vezes 2 sobre 2. Facão, ó. Pou. Pou. Então, a área vai ser igual a 4 centímetros quadrados. Olhando ali a resposta, gabarito, letra E. De eu vou passar no meu concurso. Zero trauma, zero trauma, zero trauma. Beleza, então. Passamos aí para a próxima questão. Vamos lá. Olha aí a próxima questão, pessoal. Deixa eu voltar aqui para o meu cantinho, que eu gosto de ficar aí olhando para vocês. Beleza? Vamos lá. Próxima questão. Tranquilão. Três irmãos, João, Luiz e Olavo, ganharam 2 mil reais de herança. João tem dois filhos. Luiz, três filhos. E Olavo, cinco filhos. Eles resolveram dividir a herança de modo proporcional ao número de filhos de cada um. Assim, as partes da herança em reais que ficaram para João, Luiz e Olavo são, respectivamente, Pessoal, probleminha de divisão proporcional, tem que usar o K, não é isso? O K é a constante de proporcionalidade. Vamos colocar todo mundo em função do K. Vamos lá. Olha como é fácil. É bem mecânico. João. João tem dois filhos, não é isso? Ele fala que a parte de cada um é proporcional ao número de filhos. João tem dois filhos. Então, João ficou com duas partes do prêmio. Então, João ficou com dois K. O K é como se fosse uma parte. Legal? Então, João ficou com dois K. A ideia é sempre essa. Luiz. Luiz tem três filhos. Então, Luiz ficou com três partes. Então, Luiz ficou com três K. Olavo tem cinco filhos. Zero trauma. Então, Olavo ficou com cinco K. Somando as partes de todo mundo, isso aí tem que dar dois mil. Zero trauma, zero trauma, zero trauma. Fazendo a continha, dois mais três, cinco. Cinco mais cinco, dez. Tranquilão na nave. Rumo a PM parar. Facão no zero. Já vou passar o facão aqui. Dois mil. Dividido por dez. Pou, pou. Vai dar quanto? Duzentos. Aí, tudo lindo. Olha aí. O K é igual a duzentos, não é isso? O K é igual a duzentos. Se eu tenho K, eu tenho tudo. Cabeça de gelo. É só olhar ali o que ele está pedindo. Ele quer a parte de cada um deles, respectivamente. Então, tem que ser naquela ordem ali. João. João ficou com dois K. Então, é dois vezes duzentos. Isso aí vai dar quanto, Marcão? Quatrocentos. O Luiz, três K. Três vezes duzentos. Seiscentos. E o Olavo, cinco vezes duzentos. Cinco vezes duzentos vai dar mil. Olhando ali as opções, qual seria o gabarito? Letra E. Quatrocentos, seiscentos e mil. Zero trauma? Vamos olhar aqui a palavra. E o mais importante, vocês estão gostando da aula? Coloca aí, que é sempre bom esse retorno aí de vocês. Molhei aqui a palavra. Voltamos. Mais uma questão. Vamos lá. No almoxarifado, de determinado órgão, estão sessenta vassouras. Metade delas foram requisitadas para o setor de limpeza. E um terço foi devolvido por defeito de fabricação. Quantas vassouras sobraram no almoxarifado? Pô, essa daí é goiabada, hein? Tudo lindo. Aqui, tranquilo. Setor de limpeza. Metade delas. Então, a metade é a mesma coisa que dividir por dois. Zero trauma. Metade é a mesma coisa que dividir por dois. Então, está aqui. Metade é a mesma coisa que dividir por dois. Sessenta dividido por dois vai dar trintão. Beleza? E um terço foi devolvido por defeito de fabricação. Defeito de fabricação. Um terço. Então, vai ser sessenta dividido por três. Sessenta dividido por três vai dar vinte. Então, saíram do almoxarifado. Trinta mais vinte, cinquenta. Então, sobraram... Isso aí é tranquilo, né? Sobraram sessenta menos cinquenta, que vai dar dez. Zero trauma. Olhando aí, qual é o gabarito? Letra bravo! Legal? Então, pessoal, é isso aí. Chegou aquele momento da gente trocar uma ideia. Tem mais uma questãozinha aqui para a gente detonar. Mas, preciso compartilhar esses depoimentos com vocês. Por quê? É mais um depoimento de um membro da família MPP que, através do método MPP, conseguiu atingir a tão sonhada vaga. Conseguiu realizar o seu sonho, que, no caso aí do Jadson, foi entrar para a PM Pernambuco. Olha que depoimento legal, pessoal. Olá! Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Jadson. Fui aluno do método MPP em 2018, quando estudava para a PM Pernambuco. Graças a Deus e aos professores Renato e Marcão, consegui gabaritar matemática. Isso mesmo. Acertei 10 de 10 em um concurso em que a maioria do corte é em matemática. Igual o que vai acontecer com você na PM Pará. Consegui minha aprovação com a ajuda do MPP. Sou grato demais. São os melhores professores de matemática do Brasil. Ensinam matemática de uma forma diferenciada. Não tem como é para quebrar a banca. Venham estudar com os melhores, Jadson Gomes da Silva. Então, pessoal, estamos no caminho certo. Estamos ajudando milhares e milhares de alunos. E você pode ser o próximo. Legal? Eu sei que as aulas do YouTube ajudam e ajudam muito. Mas sempre falta uma coisinha ou outra na sua preparação. Então, se você é aquele aluno que está focado e quer realmente ser aprovado na PM Pará, não espere sair o edital. Já comece seus estudos. Antecipe seus estudos. A antecipação vai levá-los à aprovação. Não deixe para estudar em cima da hora. No final dessa aulinha, eu sempre falo do nosso curso específico. Temos um curso específico para a PM Pará. E esse curso está sensacional. Por quê? Fizemos uma apostila separada por assunto. De acordo com o edital passado. Tendo qualquer alteração no edital, Tendo qualquer alteração no edital, A gente vai mudar o curso sem custo nenhum para você. Legal? Beleza? Então, fique ligado que no final a gente sempre troca uma ideia. Vamos lá. Tem mais uma questão aqui conforme o prometido. Olha aí. Maria comprou uma televisão que custava R$ 1.300. Conseguiu, com o vendedor, um desconto de 15% pagando à vista. Isto acabou comprometendo metade de seu salário. Com base nessas informações, podemos afirmar que o salário de Maria é de... Vamos lá, pessoal. Qual é o salário da Maria? Primeira coisa. Primeira coisa. A televisão custava quanto? R$ 1.300. Ela teve um desconto de 15%, porque pagou à vista. Quanto dá 15% de R$ 1.300? Quebra o 15. Quem é o 15? É 10 mais 5. Aí você vai quebrar o 15 aqui no talento. Zero trauma? 10% de R$ 1.300 vai dar R$ 130. É só você voltar uma casa. 5%, pô, se 10% dá R$ 130, 5% vai dar metade, R$ 65. Somando, vai dar R$ 195. Deixa eu ver se curtou. Não. Então, 15% de R$ 1.300 vai dar R$ 195. Como ele teve um desconto, eu vou diminuir. Aí mete a mão nisso aí, né, cara? Vai R$ 9. Aqui, R$ 10. R$ 10 menos 5 vai dar R$ 5. Vai dar R$ 0. Vai dar R$ 1. Vai dar R$ 1. Então, ele pagou, nessa televisão, R$ 1.105. Só que isso daqui corresponde à metade do salário dele. Pô, se R$ 1.105 é a metade do salário dele, então o salário dele é o dobro desse valor. Então, vai ser 2 vezes R$ 1.105. Calma. O tio Marcão volta. É só você ter calma. Olha o que ele fala lá. Isto comprometeu a metade do salário dele. Então, R$ 1.105 é a metade do salário. Se R$ 1.105 é a metade do salário, para encontrar o salário, é só eu pegar R$ 1.105 e multiplicar por 2. Legal? Isso aí vai dar R$ 2.210. Olhando ali as opções, gabarito letra C, de churrascão da aprovação. E essa foi a nossa última questão. Eu não acredito que essa aula acabou. É isso aí, pessoal. Finalizamos aqui. Mais uma aula para a PM parar. Agora vai ser uma constante. Vamos juntos até a sua aprovação. Mas eu tenho aqui um recadinho para você. Não vá embora, que eu tenho aqui um recadinho para você. Se você é aquele aluno que tem trauma de matemática, se você é aquele aluno que já ficou reprovado em vários concursos por causa desse assunto, por causa da matemática, eu tenho aqui uma surpresinha para você. É o nosso curso para a PM parar. Esse curso está sensacional. Ele está com toda a teoria, focado no edital passado. E, além disso, dele ter toda a teoria, ele tem também bastante exercícios, porque o método MPP é diferenciado. Você conhece o 20-80? Então, é 20% de teoria e 80% de prática. Então, o nosso curso teórico, você já tem bastante exercícios. Por isso que os alunos têm um resultado excelente, porque não tem como você aprender matemática sem a prática. Não existe isso. E o nosso foco é justamente esse. Quanto mais exercícios, melhor. E, além de toda a teoria, você vai levar de bônus duas apostilas, comentadas e separadas por assunto. Legal? E você não pode perder essa oportunidade. Além de, também, incluímos aí no seu curso o nosso novo MAB. É o nosso novo curso de matemática básica. É o nosso curso de nivelamento. Esse curso foi todo reestruturado. E você, realmente, vai poder evoluir aí, caso você tenha muita dificuldade. Nesse curso de nivelamento, você vai relembrar as quatro operações, continhas com vírgula, potenciação. Cara, está sensacional. Então, se você ficou interessado, entre em contato aí com o Júnior, que ele vai te dar todo o suporte. Ele está colocando aí o número, o telefone de contato dele e o link do curso. Beleza? E, para finalizar, está aqui a nossa mensagem. A persistência é a irmã gêmea da excelência. Então, persista. Não desista. E vamos juntos até o fim. Matemática é o quê? Para passar. Valeu, pessoal. Forte abraço. Tchau, tchau. Tchau. E aí Obrigado.